Olá meninas, tudo bem? Lá está eu mais uma vez aqui gravando o vidinho para este canal maravilhoso. Hoje eu vim aqui gravar o vídeo da semana 29 da Tapaué. Chegou! Aí vamos lá. Olha, eu quero mandar um grande beijo para minhas amigas. Receita do Tapaué para todos e também Tapaué para todos. Mandar um grande beijo para a dona desses dois grupos que é Joyce e Sampaio, tá? E mandar um grande beijo para minhas amigas do hashtag amigas Tapaué, tá? E também para o meu grupo de WhatsApp que se chama Empreendedoras Tapaué. Beijo meninas! E aqui eu vou mandar dois beijos especiais. Dois, dois. Dois não. Deixa eu ver. São três. Três beijos especiais. Vou mandar um grande beijo para minha amiga Lady Lady Gonçalves. Acho que é assim que fala o nome dela. Lady Gonçalves. Aí vou mandar um grande beijo para o meu amigo Roque Fildes e também para Isabel Dantas. Esses são os beijos de hoje, tá? Vamos lá ao pedido, tá? Eu vou começar pelo incentivo da semana. Com 300 e acho que é 39 ou é 49, um negócio assim. Nós ganhávamos essa coisa instantânea de 375 ml. Olha, ela é linda. Essa aqui, como diz a história, não dou, não troco e não vendo. Vou ter na última semana uma. Vou ver se minha mãe vai querer. Se ela quiser comprar, aí ela já está vendida para ela. Se não, vou estar com uma venda, tá? Disponível. Também uma cliente me pediu, que estava na oferta da hora, a Crystal Wave de 2 litros. Eu não vou abrir, tá meninas? Que é da cliente, eu não vou abrir. A Crystal Wave de 2 litros. E também dela é a Crystal Wave, deixa eu ver quantos aqui, quantos aqui, de 800 ml. Ó, as duas é da cliente. Linda essas peças, linda é linda. Crystal Wave é vida, né? Vocês sabem disso. E pra minha mãezinha, né? Veio essa aqui. Eu vou abrir, porque é da minha mãe. É a... Ai, agora esqueci o nome dela. Ó, tava também numa oferta do site também. Ela tava lá atrás. Minha mãe queria duas, mas eu só consegui uma pra ela. Entendeu? Mas uma tá de bom tamanho. Eu vou ver se eu consigo outra agora pra ela. Linda, linda. Ela não quer fechar aqui. Ah, agora. Consegui fechar aqui, ó. Muito linda essa peça. Ai, vamos pra minhas belezuras. Que eu tava muito, muito... Não, primeiro, aqui. Primeiro eu vou abrir essa espátula aqui, que é da minha coleção, que eu tô fazendo, né? A outra tá guardada ali dentro da gaveta. Olha que linda essa espátula, meninas. Ó, cabe na minha mão. Na minha mão, perfeitamente, ó. Na minha mão ela cabe. Muito bom. Pra fazer ali um bolinho de chuva, um negócio. Muito bom mesmo, meninas. E aí, também veio pra mim... Vamos lá, deixa eu amarrar esse cabelo, que esse cabelo não tá dando certo solto. E aí, também, ó. Olha o que eu pedi. Um sonho, né, meninas? Isso aqui é um sonho de consumo de consultora. Olha o tamanho dessa taça. Pela misericórdia de Deus. E eu digo logo assim. Desculpe minhas palavras aqui. Olha o tamanho dessa taça. Muito linda, muito linda. Olha o brilho dela. Isso é uma taça muito linda, brilhosa. Pedi um kitzinho dela. São quatro, tá? São quatro. Uma. Duas. Três. Quatro. São quatro, tá? E agora, nós vamos pros copos íris. Vamos lá? Olha como é que ele veio, ó. Olha aqui, ó. Aberto. Mas tá bom. Depois eu vou verificar todos eles. Olha que lindo esse copo. Esse copo, se eu não tô enganado, ele é de 500... 530 ml. Olha que lindo esse copo, meninas. Ó, ele é meio transparente, ó. Olha aí, tá dando pra ver minha mão? Minha mãozinha. Olha que lindo esse copo. Muito lindo, 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 lindo. E aí, veio pra mim, já, a VP, né? Do vitrine 9. Aí veio o vitrine 9. Desculpe, meninas, eu não falei. São quatro copos desse íris, tá? Que eu pedi. Foram quatro. E a vitrine 9. Vamos já abrir essa vitrine pra ver como é que ela tá, tá? Então, meu vídeo de hoje foi esse, tá? Reforçando aqui, um grande beijo pra Leide, pra Joyce, pra Isabel Dantas, pro Rockfield, tá bom? Beijo, meninas. Que Deus abençoe todas vocês. Deus abençoe você, Rock. Que o Rock passou por um processo muito grave agora na vida dele, que foi o Covid-19. Mas, graças ao meu bom Deus, ele tá recuperado. Ele tá bem, graças a Deus, tá, meninas? Beijo. Tchau. Tchau.